Gente, esse daqui é o bilhete dessa semana, sabe do quê? Do Nordestão de Prêmios Cap! Gente, gente! É que nesse domingo, dia 18 de dezembro, gente, tem uma edição imperdível do Natal, que vai ser demais, hein? Dezembro, você sabe que é o mês de você fechar o ano com um carrão dentro da garagem e ainda um investimento de só 5 reais. E olha, vou dizer, tá demais essa rodada aqui do Nordestão de Prêmios Cap, porque olha só, no primeiro prêmio tem 3 mil reais, no segundo prêmio também tem 3 mil reais, no terceiro prêmio, adivinha? 3 mil reais! E no quarto prêmio, esse Fiat Mobi lindão, 1.0, coisa linda, quatro portas, aquele cheirinho de carro novo. Esse carro é sua cara, hein? Eu já tô te vendo lá dentro, hein? Tô vendo esse carro na sua garagem? Gente, gente, o investimento só de 5 reais e não para por aí não, viu? Você ainda concorre a 20 rodadas da sorte de 250 reais. Tá esperando o quê? Cuida, cuida! Compre hoje mesmo, sele seu bilhete do Nordestão de Prêmios Cap, porque olha, esse sorteio de dezembro tá demais. Esse agora é domingo, hein? Quer ser revendedor? Esse número que tá na tela. Quer saber mais detalhes do Nordestão de Prêmios? Tá aí, ó, junto com a gente na tela. Aí o endereço no Instagram. Nordestão de Prêmios Cap, dê uma chance à sua sorte, você sabe, né? A sua sorte é aqui. Vamos lá, então. Tem intervalo rapidinho, a gente já volta com muito...